A gente fica muito feliz de representar o Brasil, ganhar essa medalha aí, e acho que é isso, cada uma deu o nosso melhor nessa competição, estamos dando, é só o primeiro dia, então muita garra que tem muito mais por vir. Nossa equipe tá indo muito bem, acho que só o primeiro dia a gente já conseguiu faturar muita medalha, muito tempo bom, e acredito que ao longo da semana a equipe do Brasil vai se desenvolver bem melhor como é o nosso objetivo. Vamos olhar a piscina. Eu gostei bastante da piscina, minha primeira vez em Cali, a piscina é bem boa, a água tá boa, e é isso, tô bem feliz de estar aqui. Começar a reparar da família, da família. Oi mãe, torço pela gente, a gente tá muito feliz de estar aqui, e acho que o mais importante é se divertir, estamos fazendo isso. Parabéns.